Chegou em sua cidade e região o fantástico óleo de avestruz, um super produto em cápsulas e gotas que aumenta muito rápido a sua imunidade, fazendo com que seu corpo vença os problemas de saúde. E o melhor, em poucos dias você já vê os resultados. O óleo de avestruz é eficaz no tratamento de doenças inflamatórias e infecciosas, no controle do diabetes, no alívio das dores nas pernas e na coluna, combate a asma, bronquite, cistite, artrite, artrose e gastrite, problemas de perda nos rins, fígado, intestino, hemorroidas, osteoporose e psoríase, combate a depressão, fibromialgias e perda de memória, baixe os triglicerídeos e o colesterol ruim, protegendo o seu coração. Resultados comprovados e registro na Anvil.